E olha só essa, vereadores de caçador aprovaram um projeto de lei que proíbe aumento salarial para eles próprios pelos próximos anos. O Lucas Pola que está chegando ao vivo com os detalhes para a gente. Oi Lucas, muito bom dia para você. Oi Marta, um bom dia a você, o Lucas aí no estúdio, a todos que nos acompanham. Uma ótima notícia que vem lá do Meio Oeste, porque além dos vereadores, também esta aprovação é para prefeitos, vice-prefeitos e também secretários para o próximo quadriene de 2025 a 2028. Só que essa notícia não é novidade para os moradores lá do Meio Oeste, é que há 12 anos os vereadores escolheram em fixar o subsídio sem aumento. O que realmente chamou a atenção nesta semana, que também foi arquivado, um projeto de lei que previa alteração na lei municipal para que prefeitos e vice-prefeitos, além dos vereadores, tivessem o 13º salário. Mas agora com este congelamento, não vai ser possível o salário extra para prefeito, vice-prefeito e vereadores no final do ano. E também então, próximo quadriênio de 2025 a 2028, o salário, esse subsídio, digamos assim, vai ser o mesmo. Marta e Lucas, volto com vocês aí no estúdio.